O registro, pouca coisa. Registro de formação, os professores, a época que o senhor assume. A ata onde ele tem a assinatura de todos os presentes, tem que ter se tirado aí. Tem, tem sim. Agora achou outra coisa. Então foi logo depois, porque em 74 ele já estava despachando o doutor Cardoso. Então foi o doutor Ibisai, deve ter saído. No início de 74 ao final de 73. Ele já estava assumindo o seu diretor, doutor. Qual o número do Rio de Janeiro? É o Rio, né? É o Rio. É o Rio. É o Rio. É o Rio.